Tá porra, já liga dando tiro já Som só rapaziada, beleza? Quem tá falando é o ATV E bom rapaziada, hoje estamos aqui novamente no My Summer Car E mano, hoje tamo aqui com o Satsuma mais polêmico do Youtube, mano Cês tão ligado que o Satsuma já é um carro girador já, mano O bagulho gira 8 fucking mil RPM, tá ligado? Só que esse aqui, mano, esse aqui tá com maldade, cara Originalzinho assim e com maldade, que que é isso? Aonde que a nossa sociedade se enfiou? Mano, se for incrível que pareça, esse motorzinho aqui, mano Gira 10 mil RPM, irmão Cês tão ligado que que é isso? 10 fucking mil RPM Na verdade não é bem 10 mil, né? É 9.800 Mas só faltou 200 ali, então que que é isso, mano? E o melhor, esse carro tem VTEC O que que é VTEC? Bom, depois dessa demonstração do que é um VTEC Bora dar um rolê com o carro, mano Pra vocês sentirem o que que é 10 mil RPM, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá VTEC o que que é isso gurizada Satsuma aspirado com carburador original mano olha para vocês verem mano quartinho de pé trancado se liga ai vambora vou continuar com o pé aqui embaixo velho eu não vou tirar não eu espero que não tenha vindo ninguém de frente ali ah não pode ir é rapaziada o bagulho agora não é mais brincadeira mano Satsuma original com VTEC e girando 10 10k irmão 220 de quarta e olha que meu câmbio não tá alongado mano ele tá curtinho ele tá com a cesta macho e tal mas tá curto ainda sente só os 10k mano é o meu amigo do céu é outra vida gurizada olha como vocês podem ver ali na sonda mano tá com a sondinha 15 eu vou acabar dando um pouco mais de comida para ele tá ligado porque mano vocês estão ligados que ele tem aquele aquele up no final quando ele tá chegando perto dos 8 mil RPM e mano até agora isso não tá vindo não cara vou 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 colocar um pouquinho mais comida para ele pouco mais combustível e vamos ver quanto que vai vir então gurizada vamos parar aqui mano e vamos vamos dar um pouquinho mais de comida para ele aqui velho eu acho que é isso que tá faltando mano só um pouquinho mais de combustível ali na cubinha aí o bagulho uma nossa esse bagulho vai voar velho ó vamos vamos aqui ó vamos dar uma comida para ele beleza soltar um pouquinho esse parafuso aqui tá muito apertado ali atrás né já foi para 13 vamos tentar colocar 13 mais certinho aí ó gostei ontem agora partiu mano vamos lá bora testar agora vamos ver se vai vai melhorar o rolê aqui pode apanhar o cinto então eu tô apanhando o cinto e tá dando um cagaço aqui velho rapaz essa aqui foi até no corte parece que ele tá girando mais não sei se é impressão minha ou ele tá tá girando mais né nossa o bicho tá fervendo também ó lá tu é doido gurizada o bagulho gira mas mesmo que gira ele ferve é até apagou agora é maravilha tá indo muito combustível gurizada provavelmente deve ser porque ele tá fervendo né cara mas é isso aí faz parte ó ó acho que vai girando mais gurizada vamos ver tá girando mais o bagulho agora ele trava o ponteiro mano a gente iria precisar daquele é como é que é o nome nós iria precisar daquele daquele tacômetro lá de corrida tá ligado mas vamos lá bora até o limite aqui Eita pera aí pera aí pera aí que tá tá esquentando o rolê aqui velho tá esquentando e o combustível tá indo igual o RPM dele velho tá lá em cima e o bagulho tá indo ó já era fi é gurizada se a gente for for andar com saco soma assim moendo velho a 10 mil RPM cara a gente vai precisar de um um radiador melhor velho porque esse aqui não tá dando conta não vamos fazer o seguinte gurizada eu vou parar aqui no 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 mecânico e eu vou esperar ele abrir cara para a gente poder maná ferir aqui quanto quantos cavalos vai de cima tá agora velho Nossa eu tô muito curioso para ver a curva de potência desse carro né tá um bagulho mano insano velho Oi nossa mas se bem que tá o corpo tá fechado né velho eu não tô com o banco do carro aqui e eu também nem tô com fadiga ah tanto faz gurizada eu vou fazer o seguinte eu vou ali vou ficar salvando o game até o horário virar boy que o satsuma já até esfria aí o bicho tá quente velho olha lá e a já parou também mas mas tava 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 brabo rolê aqui vou aqui salvar o game gurizada eu já volto aí beleza rapaziada depois de salvar para cacete mano já é oito horas né 10 horas já velho vamos fazer o seguinte vamos abrir aqui o capô mano eu vou dar uma olhada aqui para ver como é que tá o óleo velho e a gente for acelerando lá eita nós olha esse óleo velho tá nada nada não tá de boa vamos não se desesperar não qualquer coisa tem um óleo ali ó de dar uma completada completada não a gente dá uma troquinha rapidão aí eita nós a sede tá batendo ainda bem que nós tem tem bastante caixinha de cerveja aqui que era para levar em casa só que eu já esqueci de levar lá né velho é é brabo luto toda hora esquecer as coisas vamos ver o seguinte vamos prender o satsuma ali esperando o bichão esquentar aqui mano para a gente ter a máxima potência tá ligado e vocês estão ligados o satsuma é só o bicho só brabo em alta rotação e quando ele tá quente também quando ele tá frio mano bagulho fica ler não pode acelerar tá ligado senão as peças dele vão estragar mais rápido chatão mano vamos esperar ele esquentar aqui gurizada aí eu vou lá e pago mecânica aquele cara lá é desgraçado velho ele conta do tempo que você tá usando o carro tá ligado você tiver usando ele por exemplo é você deixou aqui parado aqui no dinamômetro ele já tá contando mas aqui vamos esquentar mas nossa vem correr lá no Teimo depois uma passa para abastecer ele velha tem quase nada vou receber o dinheiro do time já vou gastar em combustível já vem ó ó ó ó ó ó ó o bicho tá invocado em gurizada meu amigo do céu quem diria que o satsuma original ia fazer tudo isso velho tu é doido pai aí ó beleza casa quente já vamos ali pagar o doidão dá nada não dá nada não vai desgraça valeu beleza rapaziada dinamômetro pago aqui abaixar o vidro para ficar melhor para nós né ou tá o afogador aqui que já tá quente ó a lentinha dele ó eu tô curtindo essa lenta essa lenta dele tá muito baixa beleza mano vamos aí ó já já apagou já peguei carranissa viu velho aí tem que aqui bombando acelerador né mano é carro velho fazer o que vamos lá vamos jogar na terceirinha aqui fi e ser feliz partiu vamos ver vamos ficar de olho ali no gráfico ó ó para esse gráfico tá tá com as cabeçadas ali velho ó ó até que entrou rapaz ó aquilo ali aqui ó se tu é doido a murizada do céu que que isso mano olha quando vê até que entra mano eu vou puxar o afogador dele aqui que ele dá só para ficar ligado tá porque ele não aguenta ligado ali mano olha isso aqui grisado 105 quase 150 cavalo é mas tá com mal de civic aqui né mano tá com o torque lá embaixo é tá com o sistema do mesmo carro né fazer o que uma enxugada aqui nesse carburador dele para ver se vem mais mano eu acho que tá muito tem muita muita muito combustível aqui velho e vamos ver quanto ficou a sonda ali vamos passar de novo é ó gostei do do resultado em mano cento e cento e quarenta e cento e quarenta e sete cavalo foi né e agora sim ó tá com a lâmbida mais mas é mais pobre né não tá bom então partiu vamos vamos aferir de novo aqui dessa vez eu vou de terceira mesmo jeito e é nóis parte quase apagou velho mas não dá nada aqui ó vamos ficar de olho agora aqui no rpn a lausso só dá só um ligue no gráfico lá ó quando vê até que entrar e agora ficou mais liso grisado eu achei que ele ficou bem mais liso agora grisado com comparação que tava antes velho antes o gráfico tava cheio de buraco acho que eu achei a configuração ideal aqui em velho 13 13.3 13 13 normal só essa lenta dele aqui que mano depois de uma puxada o bicho quer apagar mas tem que puxar o afogador ele apaga mas vamos vamos ver aqui quanto veio ó olha só ele passou 150 mas certeza deve tá uns 150 e pouco aqui ó 151 a 9.000 rpm gurizada lá de cima tem 150 cavalo é mas também tá cheio das das merequetem aqui né velho tá 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 girando 11.000 rpm tá com vtc do inferno tá com tudo aqui mano agora vamos correr lá para o tem humano para a gente abastecer ele e pegar o nosso dinheiro lá né velho e tomar cuidado aqui na hora de sair que para sair daqui desse lugar aqui mandou da oficina do doido velho difícil uma portinha estreita ou eu sou muito braço mesmo ou é os dois vou falar uma coisa para vocês isso que tá com carburador original mano imagina quando a gente colocar outro carburador nesse carro e colocar outro aqui para o coletor mano que o coletor eu já encomendei só que não chegou ainda velho e bora que top speed vai e partiu e só tem que adiante a temperatura a temperatura no combustível 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 tem envergando ali já não vai dar nada não dá para chegar a quinta resolveu não entrar gurizada e o carro tá fervendo pai um homem de boa conseguimos duzentinho aqui já velho carburadorzinho original cara meu Deus eu não tô acreditando nisso até agora gurizada e ó você dá pé o carro responde mano que que é isso quem imaginaria isso desse satsuma né velho e aquela fechadinha de leves só para ele ficar esperto vamos parar aqui do lado da bomba já velho que o rolê aqui gastou um combustível brabo hoje velho e o bichão tá tá quente velho tá quente ó escuta o rapaz quento o satsuma tá mas não é para menos né gurizada esticando o tempo inteiro vindo a duzentos aqui ó esse radiadorzinho bem pôde E aí tem a minhas muamba chegou foi valeu ganhamos seiscentos conto gurizada valeu tem valeu tamo junto qualquer coisa manda mais um desse panfletinho para nós aí é gurizada conseguimos seiscentos conto e nossas encomendas chegaram agora né abafador coletor opa eita porra e fica tempo tá tá latina ali velho porra é coletor e escape gurizada aí ó chegou as paradas do satsuma molecada que que nós vamos fazer agora vamos instalar isso aqui né mano fazer o que eu citar aí mano vamos instalar artiu agora com coletorzinho de corrida quatro em um né pai vai ganhar um pouquinho mais em alta o carro eu vou ter que depois vou descendo em casa mano depois do lado eu vou passar ali no lixão pegar as latinhas que eu acho que o já ficou pronto já eu vou vender cara que eu já vou comprar o radiador de corrida não tô pronto ainda não e carne saca pronto logo eita porra eita eita pera aí eu esqueci que o meu que o jogo aqui ele tem vida própria não posso fazer isso posso colocar ele atravessando o vidro do carro colocar ele assim aí entendeu tem que abrir a portinha tem que fazer uma burocracia aqui mas eu podia ter passado esse carro sem escape lá né mano acho que ia vir uns cavalo a mais né mas melhor não né já tamo 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 andando tudo dentro da dentro da lei agora mas esse carro fica um ensurdecedor o barulho disso mano até bom que eu não tirei o escapamento mas agora chegou escape esportivo né então bora colocar mano não perder tempo não cadê qual que era que esse aqui né esse mesmo vamos arrancar fora esse olha aí é tudo um ferro tudo cagado o bagulho é tudo enferrujado credo o louco e aí vai entrar dentro do carro mesmo dois logo um tapão arrancar esse escapamento aqui mano olha a finurinha disso aqui mano você quer o que duas polegadas esse escape ficar esse negócio fora aqui que pelo amor de Deus né velho aí joga para lá estrega aqui mano eu nem faço mais questão oportunidade de passar esse carro na 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 inspeção velho eu acho que do mesmo jeito ele passa lá não tem nada pedindo o escapamento original se eu não sei se eu não me engano mas do mesmo jeito mano tô nem aí mais para passar na inspeção toda vez que eu tentei passar lá nunca deu certo então não vai ser agora que vai dar certo vamos vamos aralhar se a polícia vir nós foge já era mano dá nada nossa olha o tamanho do 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 tubo do escape velho rapaz ó canhão o bagulho velho vamos colocar aqui agora abafador né velho abafadorzinho vermelho mano será que não tem como eu pintar esse abafador de preto velho estão ligados que o saco sumel black né mano então vamos vamos pintar de preto aqui acredito eu que tinha como pintar velho há um tempo atrás tinha como pintar tem vou dar uma latinha preta aí tem valeu temo vamos junto já vem fechar a porta da tua loja vamos ver e aí e aí o que tem como rapaz aí agulizado discreta sem ser aquele negócio vermelho ali mano que escapamento vermelho a pontinha vermelha eu não sei não mas eu achava muito muito estranho velho sei lá assim pretão assim tudo preto tá ligado fica melhor eu gosto que suma assim tipo ao velho blackzão tá ligado a pintar ele num preto brilhoso assim ó fica dark tá ligado das trevas chega de enrolação não põe aqui logo o coletor 4 em 1 e mano olha olha esse coletor aqui ó comparado com o outro é jogar um aqui do lado do outro olha isso olha como é que você quer bem mais bem dimensionado né mano todos os tubos aqui ó praticamente também no tamanho esse aqui não começa aqui aí desce tudo para cá esse aqui vai primeiro esses dois aqui vem junto esse aqui tá esquecido na vida tá ligado né nossa é tá mal dimensionado isso aquilo em performance de verdade isso aqui é horrível ele pode até ficar bom de baixo mas a gente quer alta cara a gente quer a gente quer um gaseleiro louco então bora colocar aqui é próximo upgrade que eu quero fazer esse carro aqui grisado um carburador novo carburadorzinho aqui de e original já não tá com nada não velho rendeu rendeu bem mano rendeu tipo porra 150 cavalo caramba qualquer carburador que vai aguentar isso aqui eu quero ou eu vou colocar um aquele carburador duplo ou a gente já vai partir para zoeber mano que vocês acham coloca aí nos comentários velho e eu tô eu tô preferindo partir para zoeber já mano que a zoeber mano o bagulho lá é tenebroso irmão dá até para colocar nitro velho mas eu não sei se eu vou deixar esse satsuma aqui nitro que o nitro nitro é bom só quando o nitro tá ativado velho eu gosto de quando o carro tá o carro tem combustível mano já tá da hora já o bagulho já tá andando bagarai falando em combustível vamos abastecer aqui né velho a tinha combustível ainda meu negócio aqui grisado é colocar combustível tá ligado e a configuração que tiver o carro andar igual entendeu o bagulho andar bem para caramba mano que nem ele tá andando agora mas aquele negócio né mano dá para melhorar velho para melhorar e muito ainda né nossa imagina o carburador duas duas Weber velho carburadorzão vai vai falar mas cá aqui esse carro aqui manda não sossega enquanto a gente não passar dos 200 cavalos aí não vou se galo e aí tem aqui ó valeu tem o tempo deve estar em choque mano esse cara num carro desse cara tá original até uns dias atrás aí já tá tá bagulho já anda para garar imagina quando tiver caso Weber mas vamos dar uma mexida nessa suspensão dele grisado mas não agora mano vai para frente eu vou mexer nisso aí talvez eu posso trocar a suspa dele só que mano aquela suspensão é cara velho muito cara ó rapaz agora o bicho cobrava hein vamos dar um rolê velho vamos testar isso aqui bom rapaziada eu ia até lá no lixão mano eu não vou mais porque mano eu achei que o que o juro já tinha terminado já mas não acabou ainda então não vale a pena a gente ir lá e ficar com o carro cheio de latinha né mano que eu já queria pegar as latinhas lá e já embalar lá no bebão mano o negócio ainda tá borbulhando ali então vamos dar um rolê aqui velho vamos para casa mas vamos vamos ir esticando mano que agora eu quero ver quanto que esse carro aí vai que primeirinha 321 e aí e a terceira morreu mais de segunda pelo menos foi e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eita porra, temperatura Nossa, agora que eu tinha visto Rapaz, o bicho tá andando demais, gurizada Só que tá esquentando, velho Vou parar de dar essas puxadas mais violentas Que a gente vai acabar quebrando esse motor Queimar junto aqui, vai dar ruim Melhor a gente andar mais de boinha Eu queria saber o que minha quinta marcha não tá entrando Pra eu parar ali perto do mecânico ali Mas olha Agora eu acho que vai entrar Agora eu tô entrando A quinta e a sexta eu tô entrando Ah, caímos da estrada Senão ia ser mó fritão bonito Mandar de boa aqui, né mano Porque o carro já tá querendo ferver de novo Mano, é o ponteiro do RPM envergando E o da temperatura também, velho Os dois parece que nasceram junto Fechar a janela aqui que vai chover Nossa, olha como é que o tempo tá formadão, velho Rapaz Ainda bem que nós estamos indo pra casa, mano Não gosto de correr quando tá chovendo Porque, mano, fica a visibilidade muito ruim, velho Agora o prefeito resolveu asfaltar aqui a rua, mano Com uma manteiga pra ir pra casa Olha que maravilha De boa Não tem mais aquele barulhão de terra Agora você pisa no freio O carro para Agora sim o rally aqui vai ficar, mano Rally de... Rally de... Rally de asfalto, velho Aí vai ficar pai o rally Bora, fi Esticadinha de segundo aqui, gurizada Até 10.000 RPM Partiu Rapaz, tu é doido Figura-se Ó Só um bagulho ficarisco demais em alta, velho Credo Tu tá maluco, velho Isso agora dá até pra voltar a primeira Tipo, a 40 por hora, quase, velho Ah, gurizada Eu não falei pra vocês, mano Mas esse carro agora tem 3-step também, velho Ó Vamos dar uma no 3-step aqui, ó 3-step dele é bem bosta, mano Ó Não dá pipoca, não dá nada Peraí, gurizada Deixa eu dar uma mexida nesse 3-step aqui Pra deixar ele mais da hora Aí, mano Mexi aqui, ó No 3-step Vamos ver se vai ficar massa agora Ah Tá pai do mesmo jeito Peraí pra ele ficar assim, ó Só que ele não fica Aí a gente fica fazendo BAM 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 Parece uma parati, velho É, gurizada Fazer o que, né, mano É, é Não tem Não tem boca, não Vamos fazer o seguinte Já que ficou feião no 3-step Vamos dar um Um burnout Nada melhor que um burnoutzinho Pra Encerrar o vídeo, né, mano Epa, peraí Agora não Calma Olha lá, ó Ah, no burnout Ele se garante, pai Tu é doido, gurizada Vamos parar o carro aqui Vamos parar de moer ele também, né, velho Porra, tadinho, bichinho Já tô ficando com dó já Mas é isso, gurizada Por hoje é só isso, mano Ó, o carro tá sensacional, mano Que que é isso, velho 10 mil RPM, gurizada Cês acreditam nisso, mano? Satsuma girando tudo isso Com o VTEC 150 cavalos No carburador original, velho Mano, não vejo a hora da gente Comprar as Weber, mano Na moral, vai ficar muito foda Na verdade, a gente tem que trocar Primeiro esse radiador, velho Esse radiador aqui É o que tá segurando a gente, velho É complicado, né, mano O carro tá andando pra caralho Mas também tá esquentando, né, velho E bom, rapaziada É com esse climinha de chuva aqui, ó Olha, fechadão, filho Eu encerro o vídeo por aqui, mano Cês já tão ligado já Como é que vai ser o cronograma de vídeo Aqui do canal, cara Vai ser um pouquinho Vai demorar um pouco pra sair vídeo Mas fiquem tranquilos, mano Vai sair vídeo de boa, tá ligado? Não vou... Não vou parar de fazer vídeo Eu sempre vou estar trazendo os vídeos pra vocês Lives provavelmente nos finais de semana Então, é isso, gurizada Valeu, falou E tamo junto, velho Deixa o like aqui embaixo Que ajuda demais a gente, hein